Lucas Lima, como é que você recebeu a sua notícia de mais uma convocação, agora eliminatórias, né? Ah, fiquei muito feliz, estava esperançoso para essa convocação, então fiquei muito feliz de ser convocado. Todo jogador sonha com isso, eu sonhei em conseguir realizar os dois primeiros jogos e fico mais feliz ainda de ser convocado para eliminatórias, que é muito importante para o Brasil. Você atuou nos dois jogos que você foi chamado, e agora, qual que é a sua expectativa para esses jogos que agora valem uma vaga na Copa do Mundo, né? Ah, vou com a mesma humildade, o mesmo respeito, mas vou para mostrar o meu trabalho, então espero fazer o meu melhor lá dentro. É claro que tem excelentes jogadores, então vamos deixar para o professor Dunga escolher os melhores, mas sei que eu estou preparado e vou dar o meu melhor.